E aí, pessoal, Leonardo, trajo vocês a segunda temporada de Maddox. Vamos ver o que tem aqui pra gente ler. De Charles Rochers. Meu nome é Charles Rochers e tudo que tem pra falar é que estou extremamente orgulhoso do que fizeram. Sair daquele estúdio horrível e começar um novo trabalho certamente foi a melhor coisa que fizeram. Eu era um dos câmeras gravando episódios no dia em que vocês saíram. A cara do doutor soube foi impagável. Vocês talvez não se lembrem de mim porque eu passava a maioria do tempo atrás das câmeras. Mas estou ansioso para ver os novos episódios. Boa sorte, Cube Studio. Não foi você que derrubou a câmera na filmagem? Desculpe, não lembro. Não foi você que derrubou a câmera na filmagem porque as pessoas são lembradas dos desastres. Sim. Ok, o que ele falou? Bem, não precisava me lembrar disso, mas já estou com uma má reputação. De qualquer forma, boa sorte para vocês no futuro. Vem, Madoka Mami. Sou meu arco. Vem, Madoka Mami. Lembra de mim? Você me deu o seu cartão depois de me ajudar na estação de trem. Sou o cara que precisava de dinheiro para a passagem porque o cartão não funcionava. Acho que trouxe suas malas junto com as minhas por acidente. Essa empresa de trem, hein? Sinto muito por isso, mas elas parecem tácticas. Só tenho um probleminha. Ainda sou completamente duro. Se você puder me mandar um dinheiro, tive tudo de volta para você. Ah, e talvez um pouco extra para o táxi? Eu moro bem longe. Nossa, cara. Ele quer... Você tá querendo estorco em eu? Eu vou puxar uma aeropulência. Ei, não precisava ser assim, tá? Aí que está o seu dinheiro de volta. Não vou mais te incomodar. Pô, o cara tá querendo demais até, né? Oxi, a gente dá uma mão e o cara quer um braço. Vamos ver, dá para construir alguma coisa aqui? Não. O braço para a nova temporada, capacete. Por enquanto, nada. Nós temos o Market, que a gente vai ter que comprar. O que a gente vai pegar aqui, ó? Vamos ver. Mais 30. Usar o poder. Ó, esse aqui parece interessante. Vamos pegar por uma semana só? Vamos querer fãs. Oxi, já acabou tudo. Mais 4% de audiência inicial. Ótimo. E vamos pegar isso aqui também. Porque dá para agusar, né? Então vamos lá para o primeiro episódio da segunda temporada. Que na verdade, não coisa, vai estar sétimo episódio. Em tempo. Uma ameaça real traz grandes riscos para o nosso querido esquadrão. Será que vão chegar a tempo? Tan, tan, tan. Uma nova temporada, deveríamos introduzir episódios mais dramáticos. Senão a audiência pode se cansar. Ou mesmo ficar entediada. Devemos procurar maneiras de gravar episódios mais realistas. Não se preocupem, galera. Eis o novo script. Hoje seria um dia normal para o nosso esquadrão. Mas com grandes poderes, grandes responsabilidades também podem aparecer. Tenho bastante sujeito que já ouviu essa frase em algum filme famoso. Esquida não. Deixa o sistema de narração fazer a fala. Maddox Sakura. Prepare as exposições. O que o nosso esquadrão faria se não houvesse ameaças para serem resolvidas? Exatamente. Monstros aparecem de repente. Sem causa. Aparente também. Oh. Monstros. Parece que estão atrás da gente. Até que enfim achamos vocês. Nossa galera está aqui. A qualquer instante, Maddox Squad. Não vão ter para muito fugir. Eu tinha certeza que havia distraído cada um deles da nossa vinda para cá, Madatabami. Vixe. Mais ainda. Hoje vai ser um dia com aqueles. Acabei com todo o esquadrão. Nossa esquadrão precisa sobreviver a este ataque dos monstros que vieram de qualquer lugar sem razão aparente. Espera um segundo. Cadê os efeitos especiais que rodavam ao vivo? Por agora eu uso isso na imaginação. Nunca jogou RPG? Depois eu adiciono. Pode deixar. Manter o esquadrão em pé. Derrote 10 inimigos. Basicamente vai ser mais fácil fazer isso. Então a gente já vem aqui. Vamos matar esse aqui. Oh, matei mesmo. Fala que eu matei ele. Aê, menos problema. E para a gente vem aqui e Madokiza para chamar as meninas para perto. A gente fica mais fácil de distribuir. De novo. Só Madoka tem o novo... Andando com capacete. E aí, bomba não, cara. Oh, isso aí soco forte, hein? Ah, mas você não esperava pelo call, turnão. Amu... Amura. Amura! Amura! A gente pode vir aqui sem ter esse bichinho forte. Vamos acabar com ele. E com esse. Acho que não vai matar ele, mas dá um bom dano. Agora sim, sobrevive por oito turnos, ainda tinha isso, tá merda, ixi, eu tô muito longe, estamos todo mundo muito longe, mas é uma que eu posso atacar, você não esperava pelo meu tiro, instrução concluída, mandamos os 10, agora sobreviveram ao resto dos turnos, que vai ser fácil, ou esse aqui já era ou não, essa é muito longe, eu vou usar de cooperação só pra, né, caso a gente precise, não precisamos, beleza, será que a Romura vai precisar, eu vou colocar ela aqui ó, e colocar, ó, tiro multiple! E por fim, ataque duplo! Oh, esse desce o coperzinho ali, ah não, ah não, surgiu mais! Ok. Pô, vocês estão aqui, eu vou botar o teu 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 e a gente derrota isso. Ok, a gente vem aqui e usa o super giro! Shoo di giro! Vai, é isso aí! E a gente usa a espadinha só pra matar ele logo aqui ó, porque essa espadinha é bem chata! Morra! Eu acho que dá pra usar a aura, só vou dar um passinho aqui, pra todo mundo, círculo da amizade e se curar! Beleza, a gente já derrota aquele lá, eu espero! Vai lá, Madoka! Oh, que tal isso? Eu não gostei muito, Madoka! Vamos lá, Romura! Ae, Romura matou, viu? Vamos lá, Madoka Azul! Agora, Madoka principal! Vem cá! Puxa o bicho! E derrota ele! O que? Ah, o que? Ah, Lizaço! Vocês estão vindo de um lugar nenhum pra dar outra, o Madoka Squad não vai ficar por isso! Vamos, então, aqui pra cima! Aqui embaixo, calor de todo mundo! Deixa eu ver... Não, acho que ele sempre tá mais perto, vai! Ae, agora sim, tem o meu inimigo! Não, o cara tem que ir mais longe o suficiente pra atirar, né? Outra carruquinha, hein? Opa! Por que nos atacaram? Que coisa mais estranha, assim, de repente! Bom, sabemos que nós destruímos o pão de tráfego, deve ter sido algum tipo de retaliação! Pip, pip! Hum, mensagem do cérebro! Eita! Ele está em perigo! Vamos para a câmera do cérebro agora! Enquanto isso, na câmera do cérebro... Vocês nunca conseguirão o que querem, monstros! Logo, logo, o Madoka Squad estará aqui para me ajudar! Chegamos! Madoka Squad e vocês chegaram em tempo! Mas o que está acontecendo aqui? Conseguiram rastrear nosso Madoka me salvar e o nosso esconderijo! Querem destruir tudo por aqui! Se preparem! Oxê! Oxê! Aí sim, hein! Estamos cercados! Veremos vocês sobreviverão depois disso! Deixem que a chama em seus corações quente! Será que o escadrão está preparado para esse tipo de problema enfrentar? Ah, nosso narrador fala tão engraçado! Derroja quatro inimigos no mesmo turno! Ah! Ok! Vamos lá então! O que dá para a gente fazer aqui? E tira o múltiplo! Dois já foram! Agora, a gente mata esse aqui! E a gente mata esse aqui! Ha! Então vamos lá! Essa tropeira não vai morrer! A gente já mata aquele ali no cantinho! Foram cinco! Certo! Foi concluído! Counter! Enquanto eu estiver por aqui! Não, enquanto eu estiver por aqui! Counter! Ha! Não esperava por essa, né? Nem eu esperava por essa, Madoka! Madoka? Madoka está destruindo tudo! Falei com a mão na frente da boca! Não sei se isso saiu ruim! Ah, tá! A gente vem para cá! Vai lá, Madoka já destrói esse cara aí! A gente vai destruir esse aqui! Porque o outro ali se enfiou num canto que não dá nem para pegar ele! Tá! Não vai chegar ali nunca! Então vai, Romura! Acho que a Madoka chega, não! E... O que a gente faz vem aqui! Cooperação! Vem com a Sayaka! E... Destrói! Ha! Ganhei cinco turnos! Bom trabalho, pessoal! Agora temos várias sequências interessantes para editar e fazer o nosso novo episódio! Agora olha só! Isso só vai acontecer... Tube vai entrar na cena! E nós temos que excluir esse monstro com o nosso ataque especial! Mas escalar as luzes é contra o código do herói, Madoka Sayaka! Nossos fãs não vão gostar de assistir isso! Vai ser tranquilo! Já temos muitas cenas gravadas! Então vamos lá! Pode entrar em cena, Tube? Não! Assim não! Você está entrando num esconderijo secreto! Ninguém entra com esse puninho assim! Desculpa, galera! Levei as brincadeiras na sala de mar! Vou fazer mais sério agora! Ponto! Pode entrar no Tube gravando! Agora sim! É assim que a gente gosta! Destruirei todos vocês o cérebro em seguida! E se precisar, de novo! E de novo! Monstros! Te acompanhem! Ok! Derrotar ele com um ataque finalizador! Derrote o chefe de derrotar todos os inimigos! Agora o que eu posso fazer? Pegar uma doquinha! Pegar um lacinho! Nosso eagle! E já daram um golpinho nele! Então a gente começa a se aproximar do bicho, né? Vamos lá! Dá pra jogar ele? Dá pra jogar ela! E tu dá pra jogar também? Provavelmente! Aqui! Só vou derrotar esse aqui! Pronto! Como ele fala, derrotar todos os inimigos! Então... Tá de boa! É só não matar eles agora! É só matar o chapão! Ei! Ei! Vamos ver se a gente consegue já finalizá-lo! Vamos deixar mais perto aqui! Ae! Agora a gente vai derrotar ele! Morra bruxa! Esplendido! Vocês foram um ótimo esquadrão e não foi à toa! Vocês formaram um ótimo esquadrão e não foi à toa! Parabéns pelo belo trabalho! Sem vocês eu provavelmente já estaria desligado! Ou pior! Poderia ter me reprogramado para que eu mudasse de lado! Obrigado, Madoka Squad! Nunca deixarei que esse tipo de coisa acontecesse! Nunca deixaria que esse tipo de coisa acontecesse! Precisamos de você do nosso lado para salvar o mundo! Mas, cérebro! Como conseguir achar o nosso Madoka Mishama? Provavelmente pela natureza dos componentes que estão usando o Madoka Mishama! Então, eu acredito que ainda há uma chance de invadir a câmera novamente! Precisamos ficar em alerta para que isso não ocorra! Agora, uma outra coisa! Sim, cérebro! Vocês poderiam arrumar essa bagunça? Já que eu não posso fazer nada a respeito! Às vezes fica fácil, né, senhor cérebro? Uh! Agora sim, gente! Temporada nova do Madoka Squad já fica bolosa! Mas os advogados do Super eles estão achando o saco! Depois daquela luta época com o monstro tráfico, a nova temporada de Madoka Squad está melhor do que nunca! Aprendi a letra da música tema de Madoka Squad e senti isso daquela cu! Eu não sei mais porque porque eu não lembro como que se deu isso aí! Juntamos a galera toda para ver a estreia dessa temporada de Madoka Squad! A gente já tem um e-mail que a gente já vai ler! O que eu quero ler agora é uma mensagem de Júpiter! Tinia Takeda! Olá, amigo! Aqui é a Takeda, da Cyber Polícia! Estou escrevendo para dar meus parabéns ao Cube Studio! Vocês estão fazendo um trabalho e tanto! Espero que possamos gravar um episódio algum dia! Ou que possa ser útil para você de alguma forma! O Madoka Squad é incrível! Ah! Eu quase ia me esquecendo! Tomoko mandou um abraço! Por sinal, a armadura dela de Vênus nunca foi feita porque não tinha dinheiro! Esperamos que vocês não possam pôr o mesmo problema! Seu contato já foi muito inspirador! Nós produzimos nossas armaduras agora! Seu contato já foi muito inspirador! E a gente tem uma resposta! Fico feliz de saber! Precisamos de mais shows maravilhosos como o de vocês! Vou espalhar para todo o pessoal da indústria de Sentai! Um abraço! Um abraço! E é isso aí pessoal! Um abraço para vocês! E a gente se vê no próximo episódio de Madoka Squad! Tchau! Tchau!